A equipa cria pelo CCLN para monitorizar o projeto de construção de habitações a veteranos ainda não receberam subsídio. O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional disponibilizou apoio financeiro a 96 ex-combatentes para construir habitações. Os beneficiários da iniciativa são os veteranos que participaram na luta entre 20 e 24 anos. O governo criou também uma equipa de 24 pessoas para monitorizar o decorrer do projeto. No entanto, este ainda não recebeu o vencimento. A situação dificulta a deslocação da equipa a locais onde as obras são executadas. Ria Cleman pede uma rápida intervenção por parte do Ministério da Tutela. A RTTL tentou confirmar a questão junto da entidade relevante, mas sem sucesso. Alocam-se mais de 3 milhões de dólares americanos para a iniciativa, no qual cada habitação custa 40 mil.